A presidência solicita os deputados e deputadas que façam o registro biométrico do terminal para, tanto, aperta o comando, registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando a presença que foi computada. A presidência informa que não ata a ser lida por tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registrar as candidaturas do deputado Roberto Andrade para o cargo de presidente e a candidatura do deputado João Magalhães para o cargo de vice-presidente. A presidência submetará as candidaturas da votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o assílio VI do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior voto dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Por se tratar de assunto de meu interesse, haja visto o candidato a presidência. Na comissão, passa a presidência ao deputado João Magalhães para conduzir o processo de votação ao cargo de presidente. Obrigado, senhor presidente. Em votação, a candidatura do deputado Roberto Andrade ao cargo de presidente. Como voto, deputado Carlos Henrique. De acordo. Como voto, deputado Carlos Henrique. De acordo. De acordo. Deputado Roberto Andrade. No deputado Roberto Andrade. Como voto, deputado Carlos Soares. Voto, deputado Roberto Andrade. Deputado João Magalhães, também voto, deputado Roberto Andrade. Como voto, deputado Roberto Andrade. Roberto Andrade. Encerrada a votação. Proclama eleito para presidente. Deputado Roberto Andrade. Devolvo, presidente, a vossa excelência. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do presidente, deputado João Magalhães. Como voto, deputado Carlos Henrique. Como vice-presidente, deputado João Magalhães. Como voto, deputado Carlos Soares. João Magalhães. Como voto, deputado João Magalhães. João Magalhães. Eu também voto, deputado João Magalhães. Encerro-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente, deputado João Magalhães. Passa a presidência para o deputado João Magalhães, para dar posse ao presidente eleito. Declaro empossado no cargo de presidente o deputado Roberto Andrade. A quem passo a direção dos trabalhos. Agora o senhor vai dar posse ao senhor Magalhães. Agora o senhor vai dar posse para ele. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães. O relator o senhor vai designa. Ele designa. Designe como relator o deputado Carlos Henrique. E convoco a reunião para apreciação do relatório para o dia... Amanhã. Dia 21. Daqui amanhã. Daqui amanhã. Amanhã à tarde. Amanhã de manhã. Toma cara que hora? Dia 21. 14 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares. Convoca os membros da comissão para a reunião do dia 21, às 14 horas. Determina a lavatura da arra e encerra os trabalhos. Muito bem. Muito bem.